Olá, meninas! Hoje, espero que vocês todas estejam bem, tá? Obrigada por seguir o meu canal e se você ainda não tá inscrito, por favor, se inscreva. Vai ter muito, muito, vai ter muito vídeo bacana e já tem uns vídeos bacanas também que vocês podem se inspirar. Muitas ideias boas. Então, pro laço de hoje, a gente vai fazer esse aqui, tá? Bem delicado. Principalmente para as mamães que gostam de um laço assim mais delicado. São dois modelos. Como eles são muito rápidos, então vou fazer os dois hoje pra ensinar pra vocês. Tem mães que gostam de coisas mais delicadas, né? Mais simples. Então, esse laço assim pra esse tipo de mãe é perfeito. Você pode colocar numa faixinha, que ela fica linda pros bebês menores, ou em uma... ou no clipe, tá? Ó, esse aqui, vocês têm que forrar o clipe. Por quê? Porque esse laço, ele é abertinho aqui. Se colocar com o clipe sem forrar, ele vai ficar parecendo metal aqui, entendeu? Então, pra esse laço aqui, o clipe tem que ser forrado. Então, tem uns dois modelinhos aqui que eu vou fazer hoje pra vocês. Tem esse, tá? Ó. E aqui, eu tô usando a ideia do botão. Então, tô explorando muito outros materiais também, ó, ao invés do chatom, ou do... ou do... pérola, essas coisas, traz. Eu tô explorando muito os botõezinhos agora e os pingentes, tá? Então, esse aqui eu coloquei um pingentinho pra dar um charme, ó. Então, fica super delicado mesmo. E esse aqui, eu fiz esse mesmo modelo, tá? E coloquei um botãozinho. Agora, adivinha que material é esse? Viés. Tava aqui mexendo nas coisas e vi que o viés dá pra fazer esses lacinhos. Porque a gente usa mais o viés pra colocar dentro dos... dos laços. Tipo assim, pra endurecer, pra o laço ficar duro. Então, a gente coloca ou dentro do... 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 da fita de gorgurão, quando tá fazendo um laço, ou dentro da fita de cetim pra fazer o laço. Aí, o laço fica mais encorpado. Mas eu ouvi que ele também dá pra fazer esses lacinhos, entendeu? E fica super armadinho, muito delicado, muito fofo. Eu gosto mais das coisas delicadas, né? Eu acho bem mais elegante, bem mais bonito. Assim, nada contra as outras coisas mais enfeitadinhas. Mas é meu gosto. E ainda bem que tem gosto pra tudo. Tem pessoas que gostam de coisas mais brilhosas, maiores, entendeu? E isso é ótimo, porque aí tem mercado pra todo mundo. Eu sou mais desse estilo, assim, mais delicado. Eu acho bem mais elegante, né? Então, vamos pro tutorial de hoje. Gente, é muito bacana esse lacinho com o viés. Até porque o viés é super barato. E dependendo do que você colocar no meio, ele vai ficar super charmoso. Então, a ideia de hoje é ótima, tá? É... Fica também lindo na tiara. Eu até tinha pego uma tiara aqui, de uma cor... Deixa eu ver se eu acho ela. Tá? Ah. Achei uma aqui de ferro. Ó, ela fica linda na tiara também. Sabe? Aquelas mamães que gostam dos lacinhos, mas até pras crianças maiores, né? Então, ela fica linda na tiara, né? Tanto esse modelo, quanto esse modelo. Se vocês colocarem esse modelo na tiara, essas duas pontinhas, elas vão ficar pra baixo, tá? Então, ele fica lindo no bico de pato, na tiara, no... Na faixinha fininha. E eu prefiro a faixinha fininha, eu acho mais bonitinha. Mas fica... Fica sempre a critério de vocês. Então, pro nosso passo a passo, vocês vão precisar do viés. Tá? Vou fazer primeiro esse aqui, esse modelinho aqui, tá? Então, pro viés, vocês vão precisar de um pedaço de viés. Um pedaço. Um pedaço. Nem vai precisar de linha e agulha, tá? Só a linha. Mas... Então, vocês vão precisar de um pedaço de viés... De, eu acho que, 46 centímetros. Ih, é! 46 centímetros e um pedacinho do meio de 5 a 7 centímetros, tá? 5 centímetros. O pedacinho do meio pro acabamento, tá? O viés, ele geralmente vem assim, certo? Então, vocês vão pegar... Ele vai dobrar no meio. Eu tenho um viés aqui, que ele é mais molinho. Então, eu precisei... Eu precisei... Esse aqui, ó. Eu tenho esse aqui, e ele é mais molinho. Ó, ele não é muito duro. Então, esse aqui, se vocês tiverem mais molinho assim, vocês vão dobrar no meio e passar o ferro, tá? 46 centímetros. Aí, ele vai ficar seguro no meio. Porque, ó, ele até pra fazer, ele dificulta um pouco, ó. Ele não fica legal. Então, se o viés de vocês forem assim, molinho, aí vocês fazem isso. Passa o ferro. Dobra no meio e passa. Só que esse aqui, ele é durinho. O azul é durinho. Eu tenho rosa também, que ele é durinho. Entendeu? Então, menina, pega as fitas. Pega a fita de 46 centímetros. E vai fazer... Esse laço. Assim. Tem algumas pessoas que não tem muita habilidade ainda com fazer o laço à mão livre. Mas, com prática, vocês chegam lá, meninas. Então, ó. Você vai pegar a fita e vai virar assim, ó. Vira, tá? Esse buraco aqui, eu não quero ele muito, muito assim, muito aberto. Eu quero ele mais fechado. Tá? Eu quero ele mais fechadinho. Aí, eu venho com a outra ponta e essa ponta aqui sobrando. E vou fazer assim, eu não vou fazer a mesma dobra que eu fiz aqui, a gente vai ser diferente. Então, eu vou pegar essa ponta aqui e vou... Pego assim, viro aqui e ponho aqui em cima no meio. Tá? Pra saber se tá certinho, vocês podem virar aqui o meio. Marca aqui direitinho. Tá? Aí, daí, você pega essa ponta aqui, ele não tá assim a fita, e você vai virar aqui e vai botar por cima. É como se você pegasse a fita e colocasse por cima, assim, ó. E ela tem que ficar um pouquinho menor do que a fita de baixo, do que o círculo de baixo. Aí, vocês vêm com essa daqui e passam aqui. Tá? Também tem que ficar um pouquinho menor. Pronto. Assim. Então, vai ficar assim. Essa ponta aqui, não se preocupe com ela, que a gente vai cortar, tá? Ele fica muito grosso aqui. E como ele não... Esse laço aqui não é pra ficar alinhavado no meio, tá? Ele só é pra segurar, vocês podem segurar aqui na ponta, assim. Ele não solta porque é durinho, tá? Então, aí, vocês podem pegar a linha, segura com essa mão aqui, a linha. Pega essa outra mão aqui e passa aqui a linha, ó. Aí, vai passando. Passa e puxa. Tá? Aí, pega o outro lado e puxa. Na hora que você puxa, assim, a linha, ela... Ela... Ela fica dura. Então, ela não vai se soltar daqui. Tá? Daí, você pega a fitinha pra fazer o acabamento. Coloca aqui por cima. E faz o acabamento no meio. Se vocês forem colocar no bico de pato... Aí, como eu falei, vocês têm que forrar o bico de pato. Eu vou ensinar pra vocês como é que forra, algumas pessoas não sabem. Tá? Daí, você faz o acabamento. Vou botar aqui. Deixa eu cortar aqui. Daí, você passa a fita aqui no meio. Cola aqui, passa a colinha aqui. Colou, certo? Aí, o bico de pato forrado, ele vai vir por cima aqui, assim, ó. Aí, vocês passam cola aqui no meio, onde vai ficar aqui, ó. Nessa... Daqui pra cá. Então, vocês veem mais ou menos onde vai colocar a cola. E cola aqui, ó. Entendeu? Então, esse tecido aqui, ele não precisa passar por cima do bico de pato. Porque o bico de pato tá forradozinho. E ele vai grudar melhor com a cola quente. Então, ele vai ficar assim. Tá? Assim, ó. E eu vou passar aqui. Se vocês forem colocar, por exemplo, na faixinha... Daí, vocês cortam o pedaço maior. Eu cortei o pedaço na estante, né? Pra ele ficar menor. Então, aí, você pega a faixinha. Coloca aqui dentro. Passa cola aqui. Cola. Passa cola aqui. Passa um pouquinho de cola aqui. Dobra. Depois que tá dobrado, vocês vão passar cola aqui. E vão colar. Assim, ó. Pronto. Aí, ele vai ficar presinho no... Na faixinha. Tá? Então, é assim. Na tiara, do mesmo jeito. Vocês põem a tiara aqui dentro. Ó. Vocês põem a tiara aqui dentro. Passa cola. Passa cola. E fecha. Mesma coisa. Tá? Só o bico de pato que vocês têm que forrar mesmo. Então, deixa eu finalizar isso aqui. Eu vou colocar ele num bico de pato. Então, já vou fazer o acabamento aqui. Pronto. Aí, depois eu vou ensinar pra vocês como eu fiz pra encapar isso aqui com o próprio viés, tá? Aí, aqui, corta a pontinha. De baixo pra cima. De baixo pra cima, assim. Ó. Um pouquinho menor. Pronto. Vai ficar assim. Tá? Daí, pra ele não ficar abrindo aqui... Vocês podem vir com um pouquinho de cola de silicone ou cola quente. A minha cola tá muito amarela. Mas pode... Ou um pouquinho de silicone ou cola quente. Cola aqui nas pontinhas, pra ela não ficar abrindo. Tá? Pouquinho mesmo, só pra grudar. Pronto. Aqui, eu vou colocar... Poderia colocar um botão, mas eu não vou colocar um botão. Ah, gente. Deixa eu falar a ideia do botão. Tá? Que eu coloquei aqui. Que eu coloquei aqui. Comprei esse pacotinho de botão aqui perto de casa. Tá? Olha isso que lindo. E ele vem com diversos formatos. Ó. Vem assim. Tá? Vem assim. Né? Então, ele vem com diversos... Vem o botãozinho mesmo. Fica bonitinho pra você colocar o botãozinho, ó. Então, eu tô buscando essas novas ideias. Tá? Essa aqui é uma florzinha, ó. Tá? Ou vocês podem colocar o pigentinho aqui, assim, ó. Tá? Eu vou colocar esse botão. Aqui. Ai, vai ficar apagadinho. Então, eu vou colocar o pingente. Então, eu vou colocar aqui. Pronto. Pronto. Aperta bem pra fechar bem o buraco pra não sair. Se vocês optarem por isso. Então, aqui tá o lacinho. Tá? Na verdade, é desse lado. Esse lado aqui, ele tem que ficar pra cima. Esse aqui, pra baixo. Agora, eu vou botar aqui. E eu vou ensinar pra vocês a fazer o outro. Tá? Que é esse aqui, ó. Pra esse lá, vocês vão precisar de dois pedaços de fita de 20 cm de viés. Dois pedaços de viés de 20 cm e 17,5 cm. 20 cm, 17,5 cm do pedaço de viés e 5 cm pro acabamento. Tá? Pronto. Então, pra esse aqui, vocês vão pegar o maior. Ele é um pouquinho mais fácil de fazer. Vai virar aqui no meio. Marca o meio. Daí, você vai vir com essa ponta aqui e vai virar aqui. Também, eu não quero ele muito... Também não é pra ficar muito aberto, no caso. Tá? Então, não vai ficar assim. Ele vai ficar um pouco assim, ó. Põe bem aqui no meio, tá? E ele vai ficar mais assim. Até um pouquinho mais aqui. Perfeito. Aí, quando vocês fizerem isso, passa um pouquinho de cola aqui. Tá? Vem com a outra ponta e vira assim. Pra ficar um oito. Também, passa um pouquinho de cola. Isso aqui é super fácil, bem rapidinho. Pro laço de cima, você vai pegar o viés e vai fazer assim, ó. Tchup! E cruzar. Só isso. Não abre muito e vai passar aqui por cima. Vou botar bem no meio. Então, se precisar diminuir, é só puxar um pouquinho mais pra cima. Porque esse laço aqui, ele tem que ficar um pouco menor do... Ele tem que... Aqui, ó. Bem pouquinho menor. Não muito, tá? Assim. Então, aqui você vem... Passa uma colinha aqui. E passa uma colinha aqui. Pronto. Aí, vem com a fita. E faz o acabamento. Assim. Eu gosto sempre de fazer assim, do que colar direto. Porque aí, eu vejo bem se tá bem no meio, bem centralizado. Aí, eu seguro. Passo aqui. E aperto. Se vocês for colocar na tiara ou na faixinha, vocês fazem aquele esquema lá. Tá? Então, aqui. Corta a pontinha. Assim. Na mesma direção. Tá? Assim. Pronto. Pra ficar assim. Daí, aqui vocês podem vir com o botãozinho. Então, deixa eu continuar falando sobre o botão. Coloca esse aqui. Vocês podem costurar aqui com a linha rosa por dentro. Fica muito bonito. Mas, eu não vou fazer isso agora, não. Mas, fica mais bonito se costurar, tá? Então, se vocês forem costurar, aí vocês costuram antes de fazer a colagem aqui. Se vocês forem usar algo assim, vocês comprarem os botãozinhos, compra ele de plástico. Porque aí, de plástico, dá pra cortar aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Facinho. Ele vira um chatãozinho. Porque tem muito botão lindo. Então, se vocês forem comprar, tem que ser de plástico. Porque se for de metal, não dá pra cortar. Aí, não tem como colar. Ele não vai ficar retinho. Ele vai ficar com espaço. Ó. Mas, se for costurado aqui com a linha aparecendo rosa, fica um charme, tá? Então, meninas, essa foi a dica de hoje, né? Eu adorei essa dica com o viés. Porque eu sei que tem muita gente que o viés tá guardado. Porque usa mais pra esse fim, né? De deixar o laço mais encorpado. Então, com esses lacinhos com o viés, vai ficar muito bonitinho, charmosinho, entendeu? Bem elegante ele é. E ótimo pra vender mais baratinho, pra um preço mais acessível. Por quê? Porque o viés, ele não é muito caro. Eu acho, eu creio. Eu não moro no Brasil, então... Mas eu tô falando isso pelo que as meninas falam nos grupos, entendeu? Então, eu acho que o viés, o valor dele é bem mais acessível. Dá pra você fazer um trabalho bem feito, bem bonitinho, tá? E vender por um preço acessível que vocês vão vender bem mais, né? Principalmente dependendo da área que vocês moram, do bairro que vocês moram, entendeu? Do poder aquisitivo do seu público. Então, essa é uma ótima ideia. Ela é tanto... Você pode vender tanto... Eu acho que é acessível pra todas as pessoas. As pessoas que não têm muitas condições com as pessoas que têm mais condições. Então, é um laço super acessível. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Eu amei esses lacinhos. Eu achei eles muito lindos. E espero que vocês gostem dele. Se vocês fizerem, eu espero muito que vocês vendam. E até a próxima. Fiquem ligados no canal, entendeu? Se você ainda não é assinante, tá? Chegando agora no canal, assina. Ativa as notificações. Porque eu tô fazendo muito vídeo. E espero que todos gostem. Todas gostem dos vídeos. E tem um monte de ideia sempre legal, entendeu? Um monte de dicas legais. Então, meninas. Boa sorte pra todas. Até a próxima. E muito obrigada mesmo. Tchau. Ok, menina. Voltei aqui. Pra eu costurar o botão. Acho que vai ficar mais bonito. Então, ó. Eu pego a linha com a agulha. Porque eu já fiz o acabamento aqui. Aí, eu passo aqui por baixo. A agulha. Tá vendo? E tento pegar bem no meio. Tá? Aí, eu vou pegar o botão. Vou pegar o botão. Aqui. E vou costurar aqui, ó. Passo aqui. E passo por baixo aqui. Assim. Ups. Peguei a linha. Então, deixa eu... Vem aqui. Pronto. Ó, fica mais bonitinho a mosturada. Aí, eu venho de novo aqui por baixo. Passo no buraquinho. Venho aqui. E tento passar por aqui por baixo, ó. Tá vendo? E... De novo. Três vezes, eu acho que tá bom. Pronto. Fica mais bonitinho. Tenta fazer... O arremate... Por dentro. Ups. Você pode até pegar um pedacinho do laço. Ok? Ó. Por dentro. Pronto. Aí, fica assim, ó. Fica mais bonitinho. Tá? Ó. Pronto, meninas. Voltei só pra dar essa dica. Beijo. Tenta. 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 Obrigado.